Arcane Crystal, sensacional! Para a minha bossfight preferida! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solta o som, DJ! A CIDADE NO BRASIL Nossa! Como que eu to vivo? Simplesmente como eu to vivo? A Vocação vai de base! Pô, isso é bonito, hein? Totalmente não combinado, porque pô, é uma máquina, mas foi bonito pra caralho, velho. Fiquei preso, puta que pariu, toda hora é isso. Toda hora é isso, eu ficando preso. E o outro lá, que tá me ajudando, tá não olhando pra parede. É foda, né? É como se fosse ficar triste de ter que lutar de novo, porque pô, né? Ficar ouvindo essa música maravilhosa, muitas vezes. Não vai, amigo. Não vai, amigo. Vai, e todos atacam? Pode tomar uma cabeça bem, mas saiu de novo para fazer. Não vai. Também vai, não vai. É assim que eu já estou fazendo um banco. Eu não sei. É assim que ele vai. Não vai. O que é isso? Agora o outro está no lugar certo Deixa os dois aí que eles se entendem, vem aqui É isso aí, garotinha O que é isso? Agora na teoria fica mais fácil para minha invocação Sem muitas distrações para ela Não quer dizer que foi mais fácil para mim Na teoria deveria ficar Mas eu já comecei errando bonito ali É, nem tomou dano do cara direito Deve tanca de boia para a gente bater Agora voltou Ah não, acho que minha operação é quebrada na folga Ah não, acho que é isso, gente É o que é isso Vamos lá. Vamos lá. O cara é bom, ele sabe todos os ataques que ele precisava acertar. Ai, meu bicho mais perdido que tudo. Vamos ver se estou vendo aqui. Tá funcionando que nem o condenado aqui. É, essas duas magias não combinam não. Vou trazer vocês para o amiguinho aqui para distrair. Tá louco, velho. Dá os três em mim, velho. Gente, não é assim que sua boss fight é programada. Vocês baixam de vermelho em mim. Não os três em mim. Galera, eu estava vendo que você está passando vergonha aqui, Gru. Pode ser assim, velho. Ae, Gru. Aí, mano. Isso. É isso que o Brasil quer ver, Gru. Olha isso aí, mano. Uma máquina de combate. Aí, eu fiquei com medo de dar o último hit aí. Não, mas foi bom agora, Gru. Isso aí, velho. É isso que veio, mano. É, essa magia fala que drena a vida com o tempo. Não consigo ver essa drenagem. Tá velho, na moral. Não consigo ver essa drenagem. Aí. Agora eu fui de base, na parede aqui tomando combo, velho. Nossa! Olha lá, amiguinho! Eu tô muito curioso pra ver como é a arma desses caras no mod, velho. Porque se der o moveset deles, eu tenho que fazer uma run jogando de Undead Legion, velho. Eu tenho que fazer, velho. Senão eu vou mostrar um problema. Ah tá, saquei. É, não é tão quanto eu esperava que fosse ser ulti aqui. Tá bom porque dá dano aí por segundo todo mundo. Mas é muito fora de... sei lá, velho. A mira dela não é boa. Vou matar um. Eu acho que consegui dar o pisão do Duido. Caramba, muita magia nessa versão do Duido. O que é isso? Meu deus Calma, precisamos de vida É bagunça dano por segundo em todo mundo Como se fosse aquela imensa skill de Dardo, só que ia fechar uma área inteira Pra quem que pegou o espírito? Não tem ninguém que está aqui O que vocês fizeram é o bordo Não tem ninguém com espírito aqui Não tem ninguém vermelhinho Agora aparecendo Nossa, se acertar o papo eu estou bem Eu vou acertar ele Vou pegar a magia nele Nossa, está louco Iiii o tamanho da criatura Nossa, ele é um alvo muito fácil A expectativa caiu infinitamente Ele é um alvo muito fácil para os caras Mudança de planos, mudança de planos Eu vou colocar ele no canto Para ele não se cercar Vai lagartinho Ele morreu? Ele morreu? Está nem fudendo, velho Não é possível, cara Ah, não, mano Ah, a bancada evangélica é imparável Realmente, o ramasskip acertou Ah, meu, tá coçando Meu Deus, socorro Não, velho, dá logo no cara que eu tô olhando Cadê? Ah, meu Deus, quero ficar trocando quando tá morrendo Sacanagem isso Ah, meu Deus, quero ficar trocando Não, velho, dá logo no cara que eu tô olhando Não, velho, dá logo no cara que eu tô olhando Não, velho, dá logo no cara que eu tô olhando Não, velho, dá logo no cara que eu tô olhando E aí 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 E aí